Olá, eu espero que todos estejam bem e em casa. Meu nome é Daniele, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu vim conversar com vocês sobre possibilidades de adaptações de sugestões do nosso link Lição de Casa para Crianças com Deficiência. Para começar, eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu tirei da Declaração de Salamanca. Essa declaração é um documento muito importante na luta pelos direitos de inclusão da criança com deficiência. Ela foi escrita em 1994 e ela diz assim Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que lhes são únicas. Cada criança é diferente, cada criança precisa de uma estimulação diferente. E é nisso que nós acreditamos. Então nós estamos aqui propondo algumas sugestões para que vocês tenham mais sucesso na tarefa de ajudar as nossas crianças aí em casa nesse momento de quarentena. O exemplo que eu vou dar para vocês hoje é aqui. Eu peguei do quarto ano, mas lembrando que todos os anos tem adaptações sugeridas nesse contexto aqui que vocês conhecem. O nosso link Lição de Casa, quando a gente abre, ele tem esse formato. Então tem a sugestão aqui da professora e aí tem a sugestão de adaptação de língua portuguesa, matemática, história, arte e educação física. Esse é o formato que a gente conhece. Então aqui também inglês, história, mais um conteúdo de língua portuguesa e matemática e também aqui educação física. Ok? Antes, então, de eu detalhar essas coisas, a gente vai observar algumas coisas bem importantes para o nosso sucesso aí nessa tarefa. Então uma coisa bem legal da gente pensar é que a criança com deficiência ela não tem autonomia. Ela vai precisar da ajuda e da interferência de um adulto sempre para que a gente consiga atingir o objetivo estabelecido naquele momento. Uma outra coisa importante de se pensar é que você precisa dar uma olhada no contexto geral do que o professor da sala regular está pedindo para depois você entender qual é a nossa sugestão. Se você tiver essa noção do todo, fica mais fácil você conseguir providenciar as suas ações aí para trabalhar com a nossa criança. Bom, outra coisa importante é você escolher um horário para você trabalhar com essa criança e que tenha uma regularidade. Por exemplo, você pode escolher de manhã, logo pela manhã, logo após o almoço, mais no final da tarde ou então até de noite, fica a seu critério. Mas é importante que isso seja regular para que a criança se acostume que todo dia ela precisa dedicar uma hora aí do seu dia nessa tarefa. Também é bem legal que você lembre com antecedência o que essa criança vai fazer. Então às vezes a criança está assistindo televisão ou ela está brincando e a gente resolve fazer isso e a gente tira a criança de lá e a gente não consegue muito sucesso. Mas se você anteceder isso, lembrar ela com antecedência, você vai conseguir mais sucesso. Então, por exemplo, se você escolheu que vocês vão trabalhar depois do almoço, na hora que você for almoçar, que você estiver servindo o almoço, você já comenta, olha, depois que nós almoçarmos, escovarmos o dente, nós vamos trabalhar no lição de casa. Quando ela for escovar o dente, você lembra de novo, logo depois nós vamos trabalhar no lição de casa. E aí isso vai preparando a criança, a tendência é que a criança esteja mais motivada a produzir com essa regularidade. É importante também que o adulto interaja com essa criança o tempo todo. Você precisa organizar o pensamento, fazer perguntas, para que ela consiga atingir os objetivos que a gente planejou. É preciso paciência e é preciso que você comemore a cada conquista da criança. É importante também que você nunca menospreze as tentativas dela. Crianças com deficiência podem ter prejuízos de imaginação, dificuldades de memorização, mas mesmo assim, com paciência, constância e repetição, elas podem atingir os nossos objetivos. Muito bem, agora vamos às explicações. Então, a gente está aqui vendo o link lição de casa do quarto ano, que eu já falei. Ele tem esse formato. Aqui a gente tem as orientações do professor, da sala regular. Lembra que eu falei que é importante que você tenha noção do todo? E aí, aqui a gente tem as nossas adaptações. Então, aqui, o conteúdo do professor da sala regular é a leitura de um texto informativo. Então, lá tem o texto e tem um cartaz. Qual é a nossa sugestão? A sugestão é que o adulto que está ajudando, ele leia o texto. E aí, olha só que legal. Então, você vai pegar o texto lá, no vídeo, você vai ler o texto para a criança e depois você vai ler o texto com a criança. Mostre o texto para ela. Se você puder também, vai apontando as palavras que você está lendo com o seu dedo ou com a sua caneta, para a criança leia também com ela. Então, entendeu? Leia para ela, depois leia com ela. Você pode repetir também essa ação várias vezes. Pergunte para a criança o que ela entendeu. E também você pode pedir para que ela leia. Mesmo ela não sendo alfabetizada, ela vai fazer o que a gente chama de uma pseudo-leitura. Como a gente tem as informações do cartaz, ela vai olhar as informações e vai tentar falar o que ela leu. Isso é bem positivo, porque ela organiza mentalmente um texto, é um texto oral e ele é bem positivo. Isso é uma coisa bem legal de fazer. Aqui a gente tem também duas sugestões de vídeos, que são bem interessantes, porque aí a gente contempla também, além do auditivo, que é a leitura, o visual. E isso pode beneficiar o aprendizado da criança. A segunda tarefa de língua portuguesa, ainda sobre o mesmo tema, é uma sugestão de entrevista, para que a criança faça a entrevista. Então, para as nossas crianças com deficiência, a nossa sugestão é que você, adulto, faça a entrevista com a criança. Então, você vai fazer algumas perguntas, ajudá-la a orientar e aí você está fornecendo para ela um modelo do que é que você quer. Depois que você fizer essa brincadeira de entrevista com a criança, aí você pede para que a criança faça a entrevista com você. E à medida que ela vai tendo sucesso, você pode pedir que ela faça a entrevista oral, obviamente, também com outras pessoas ali da sua família. Se esse caminho está dando certo, você pode depois, inclusive, fazer o registro na função de escriba. O escriba é o que é? É que escreve aquilo que ouve. Então, a criança vai fazer a entrevista oral com quem vocês elegeram e você faz o registro no nosso caderninho lição de casa como uma função de escriba. E aí a gente cumpriu a tarefa de língua portuguesa dessa semana. Matemática. A proposta do professor de matemática aqui é adição e subtração. Tem toda uma explicação que a gente acha que está um pouco complexa. Então, a nossa sugestão é que vocês façam a soma e a subtração com materiais concretos. Então, a gente tem aqui no desenho a massinha. Se você não tem, você pode usar pregadores, palitos de dente, tampinhas de garrafa ou até os lápis de cor, as canetinhas do material de escola que você tem lá. Então, brinque com a criança fazendo a soma com material concreto. A nossa dica é... O conteúdo é soma e subtração. A nossa dica é que você faça um em um dia e outro em outro. Não faça os dois no mesmo momento alternando, porque isso pode confundir. Então, um dia você brinca fazendo continhas de somar e no outro dia continhas de subtrair. Ok? História. Para a história, a gente tem nas instruções do professor uma imagem. É bem legal você explorar essa imagem aí com a criança. Temos dois links aqui para que você explore. E aí, converse com a criança sobre a história da chegada dos portugueses do Brasil. É uma história bem conhecida, você não vai ter nenhuma dificuldade. A segunda sugestão aqui nossa é que você escreva a palavra Brasil, recorte essas letras, embaralhe e peça para a criança monte a palavra Brasil aí na mesa com você. Também tem uma outra sugestão, porque no material que o professor de história colocou, tem também um caça-palavras. Se você tiver acesso a uma tela maior, você pode tentar localizar algumas palavras também com a criança nesse caça-palavras. A sugestão de arte está bem interessante também. É a confecção de um binóculo, tem orientações para a criança. De novo, leia para a criança, com a criança. Também colocamos aqui um vídeo de como fazer. É interessante que a criança veja o resultado final no que ela vai trabalhar. E aí é bem tranquilo de fazer também. Na nossa sugestão de inglês, nós temos um vídeo com o áudio das coisas que a professora colocou. Também temos os cartazes lá que a criança vai se beneficiar da imagem, né? Você pode ir fazendo todo esse processo conforme a orientação da professora de inglês. E depois, só na hora que a professora pede para escrever algumas coisas, algumas frases mais longas em inglês, a nossa sugestão é que você faça só duas colunas com I like, I don't like, que é eu gosto, eu não gosto. E a criança desenha as frutas que ela gosta, os alimentos que ela gosta ou não gosta. E também temos sugestões de vídeos aqui. Por fim, educação física. O professor está propondo uma dança do pratinho. É uma brincadeira bem legal. Acho que não vai ter nenhuma dificuldade para a criança faça. A nossa sugestão aqui é que você mostre para ela, não só leia, né? Então você vai pegar um pratinho. Eu peguei aqui uma bandejinha de isopor. Pode ser aquelas mais fininhas. Se você não tiver, pode ser um caderno, pode ser um livro da criança. E você vai colocar alguns objetos em cima, né? A criança vai dançar e não pode derrubar. Tem todas as instruções ali. É bem tranquilo de fazer. Você pode ir variando os objetos. Pode ser uma bolinha de papel. Pode ser a bolinha de dentro aqui do rolom, que vai ficar mais difícil. O importante é que vocês repitam várias vezes e se divirtam. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado. No mais, fiquem em casa, lavem sempre bem as mãos e compartilhem o nosso link nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!